Se tu quisesses ser minha Minha Dos meus desejos Se tu quisesses ser minha Minha não Dos meus desejos Dava-te a vida inteirinha Dava-te a vida inteirinha Numa malhete de beijos Dava-te a vida inteirinha Numa malhete de beijos Preferia, minha amada Ser um pobre Não ter pão Preferia, minha amada Ser um pobre Não ter pão Antes morrer Sem ter nada Antes morrer Sem ter nada Mas sem beijar-te Isso não Não ter pão Não ter pão Não ter pão Mas sem beijar-te Isso não Não ter pão 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 Não ter pão